É certeza, eu até comecei a gravar já, ó, essa partida aqui que eu não gravei, galera, 7 barra 0, agora vocês vão ver a próxima, que eu vou gravar, porque é sempre assim, é sempre assim. É burro, Stere é burro. Não, o link não tá certo, porque você precisa estar logado, tá logado não. Ah, escolhe Stere, mano. Ué, é uma coisa de cada vez. Eu tô doido pra te matar. Vai rolar a regrinha do recruta no campeonato? Mora no Acre. Eu não faço ideia, o moleque falou, ah, mora perto de, mora não sei aonde, é como eu nunca ouvi falar do lugar que ele mora, eu meti um porra, mora pertão mesmo, mas na real. Ah não, é perto mesmo, perto mesmo. Bruta, bruta. Bora Alex, bora Alex. É perto de casa dessa avenida, é que essa avenida Ricardo Jafé, ela vai tipo, de São Paulo, a Salvador. É lá no banheirinho, lá na, 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 na suíte. Adoro atacar lá em cima, mano. Ô caralho, é que porraço, mano. Ou dá muito certo, ou dá muita bosta. E aí tio, também é nóis, não é nóis? Então é nóis. Aí, já que tô dentro. O time do Drizzi ganhou, o time do Drizzi ganhou, moleque. Qual que é o time do Drizzi, você é da penha agora Drizzi, entrou? Você assinou o contrato lá da penha? É nóis contra a penha, é nóis contra a penha na final, molecada. Caralho, aí sim, velho. Então pau no Zigueira. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Você deve recuperar o desativador. Olha, eu não sabia desse spot aqui, gente, que da hora. Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu tô só ouvindo tiros e mortes e gritos. Eu não tenho nada de f***. Pô, quem é a Ashe? Marquei, marquei, marquei. Peguei dois, se não me engano aqui, viu? Tem aqui, tem aqui, ó. Bota a tiro. Onde? Ai, desitar nele, desitar nele. Cuidado Marginal, não vou assinar, não vou assinar o nosso empenho. Ah, Marginal. Do lado da cama. Ah, é o last one. Last one standing. Tá ali, ó, tá ali, tô vendo ele. Opa. Vai tomar no c**o. Tomou o trick shot, o trick shot. Uou! Cuidado a p***, eu ia pegar esse. Tinha dado o primeiro hit nele, ó. Ah, o trick shot vai rolar, ó. Ih! Que cena ridícula. Ó, tinha que dar pra arremessar esse martelo. Imagina que f*** se você arremessa esse martelo. Não, mas é, mano. A minha próxima meta é atacando o martelo no cara, velho. Imagina se você arremessa. Tá ligado o filme do Resident Evil? Achei o 4. 4? Não lembro não, mano. O bichão lá, o zumbizão bolado, ele taca o martelo nas minas. Não lembro, mano. Mas você é honesto que o 4, eu assisti meio tipo, puta que m***a. Pô, pior que na época... Eu não sei essa parada. Então, hoje em dia eu gosto do filme. Na época que eu assisti, eu não gostava. Eu esperava uma parada mais realista. Hoje em dia eu assisto ele. É, hoje em dia é diferente. Hoje em dia é diferente. Eu assisti, eu achei muito tosco, mano. Hoje em dia eu tava passando na telecine. Mano, é tosqueira. Mas é porque o filme não envelheceu tão bem. Mas se você assiste esperando um filme tosqueira, quer dizer, uma mina com superpoderes matando zumbis e tal, é muito louco o filme. Como eu te falar, mano, na época que eu assistia, eu curtia pra caralho. Sério, não. Na época eu esperava muito algo perto do jogo. Eu jogava muito o Resident Evil e era um negócio tão legal, tão mais... Sei lá. Me decepcionou horrores na época. Eu não, mano, eu não era crítico pra nada, velho. Tipo, eu não tinha esse senso crítico. É muito da hora, velho. Você não tinha com isso do Twitter ainda, né? É, sério. Não, mano, eu não tinha senso crítico pra nada, velho. Tudo pra mim era da hora. É, o problema na vida das pessoas é o Twitter. Eu assistia todos os filmes da Sessão da Tarde, deixava todos loucos pra caralho. Não, mas eles são loucos pra caralho. Os filmes da Sessão da Tarde são clássicos, né? Você pode odiar o fato de que a Globo passou 500 mil vezes em Lagoa Azul, mas Lagoa Azul é um filme bem legal. É, não, mas tipo, tinha uns cachorros... Tinha uns filmes muito tosques. Puta, eu adorava filme de cachorro, Drizzy. De cachorro, é. Caralho, os que ele jogava... Tinha um, tinha um que o cachorro jogava futebol numa cidade do interior. Era uma professora, chegava, a galera era mó preguiçosa. Mano, e o Beethoven, né? Adorava quando passava Beethoven, mano. Adorava Beethoven também. Beethoven nesse fato, né? Opa, tio, vamos casar, mano. E o... Vamos. Tem um filme do... Tem um vídeo do Sporting, se fosse falar isso. E eu gostava de um que era... Eu acho que chamava, acho que a grande aventura, que o cachorro mexia a boca pra falar. Sim. É, mas eu... Mano, eu achava aquilo muito mais... Caralho, como é que eles fazem o cachorro mexia a boca? Aquele filme que o maluco morre e volta como cachorro. Esse era muito bom, mas eu chorava horror, né? Como criança. Esse filme era tocante. Era bom demais, velho. Olha lá a janela lá. Olha. Derrubei o martelão ali, derrubei o martelão bem aqui, ó. O martelão tá caindo bem aqui. Não tirem o pé, tirem o pé, tirem o pé. Porra, eu preciso finalizar o martelão. Aqui embaixo, capeta. Odrins, viu o cachorro que jogava basquete? Que a bola sempre ia no alto e dava uma mordida na bola. Assim a bola ia pra cesta. Era sensacional também. Ah, mano. Vamos ver o meu martelo ali, velho. E os Goonies, velho? Goonies? Porra, Goonies não. Goonies aí nem se fala. Goonies eu tenho aquele livro da Darkside. É sensacional. Vê um mapa dos Goonies, ô, Duda. Nossa, mano. É muito lindo. É o da Darkside. Se eu não mexer de graça, não é porque a Darkside é boa. Vale a pena. E... Mano, vê um mapa. É sensacional. Mano, mas eles estão muito foda. Opa! Caramba. É muito foda, né, velho? Vocês estão trocando tiro com os caras? Os tiros estão quase pegando em mim, velho. Que loucura. Ai, ai, tomei da janela. Ah, tem um na porta e na janela aí, mano. Os dois últimos estão aí. Um na porta e um na janela da... Oi. Tá pronto, galera? Tá pronto, galera. Pati, dá pra cair aí, dá pra cair aí, ó. A janela tá aberta. Se a janela atrás de você tá aberta. Se você cair, você vai cair em cima de um, só que o outro tá... Ah, não, você tá de shot, mano. O outro tá longe. Ó, tá bem embaixo de você um deles. Tá consigo? Vou arriscar. Ou pulo por aqui, ó. Pode cair aí, ó. E ficar de boa, é. Ele tá na janela. Entrou, entrou, entrou. Embaixo de você, irmão. Embaixo de você. Na esquerda? Ah, não. Ele tá na janela ainda. Não entrou não. Ele jogou o drone, ele pega ele. Ele tá na frente da porta. Devei um, o outro eu vi lá no fogo. O outro tava na frente da porta. O outro tava na frente da porta. Socorre, socorre. Boa. Viu a maleta? Viu a maleta? Viu não, virou, virou. Estoura essa o sapão ali, viado. Tá estourado, tá estourado. Eu preciso que ele entre. Eu acho que eu... Alguém tá com câmera lá? Fica aí, ó. Fica aí, ó. Não, a câmera não tá funcionando, só do outro lado. Qual a chance dele dar a volta e me pegar por aqui? Ah, a maleta tá onde, a maleta. Ah, eu tô vendo aqui do lado, eu te aviso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não tô ouvindo nada, porque o ar continuar tá ligado. Fuck. Agora, você matou o outro cara, né? Parou. Aí, entrou. Ué? Não, Potif, não brinca, Potif. Não, Potif. O que que foi isso, véi? Eu emocionei demais, véi. Eu emocionei muito, eu emocionei muito. Eu devia só ter atirado, eu era só ter ganhado. Ô, Dudinha, Dudinha, vamos trocar aí, Dudinha, pelo Thermite? O que que você tem pra oferecer aí, irmão? O Thermite, o Thermite, você tá na paredinha, Dudinha? Você tá na paredinha, chega lá. Mano, eu tô com vergonha. Eu tô vermelho. Eu tô vermelho de vergonha pelo bagulho que eu fiz. Vocês não estão ligados. Eu tô com vergonha. Mano, eu tava jogando muito bem. A outra mais essa, eu tava 10 barra 0, véi. Eu tava 10 barra 0. Vocês tem noção que a última, a minha morte... Eu nem comentei, mano. Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu vou compensar, gente. Desculpa. Não, você simplesmente explicou o termo batatão com uma simples atitude. Batatife. Nossa, essa foi... Nossa, mano. Esse maluco levou pra voadora, viado. Olha onde foi parar o corpo dele, mano. Ai, caralho. Nossa, eu não acredito que eu me ensinei mesmo. Aqui cena é ridícula, na moral. Mano, eu queria ver esse slow motion, véi. Eu ainda tô chateado. Mesmo os caras batatando, eu não consigo nem comemorar. Foi ridículo. Tem que tirar esse 4 do jogo, véi. Não dá não, mano. Esse cara é muito batata, né, com essa porra. Tiro pro meu certo. Ô, mano, alguém faz uma gif desse maluco voando em slow motion, pelo amor de Deus, véi. Ah, mano, olha só. Mano, eu tava jogando muito bem até agora. Eu batatei uma. Aí, de agora em diante, é só batatada. Só uma salada. Ah, ele tava com o pixel certinho na cabeça. Os caras cobriram muito bem a salada, vi. Aí, tá chato. Duda, você viu, né, na escada? Troca de lugar, não vai por aí, não. Ih, ó, um cara marotão e vocês aí, pro lado de fora. Matei, matei. Boa. Ah, mano, eu não acredito que eu fizer aquele bagulho da C4, sério. Era muito pra eu brilhar, mano. Doc não morre nesse lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, o Castle, o Castle já morreu. Caralho, eu não vi direito, né? Na esquerda. Eita. Tá te dando dica, seu arrombado, vai colocar o conegente agora Olha se eu não quero, eu não quero botar a pressão aqui nem na tudo, mas você vai bater 2x0 Nossa, eu entreguei, eu entreguei, eu mereço me fuder, eu mereço ser estuprado A partir de 6x0 ganhar vai pra conta do Pati Fola Nossa, pode colocar, pode colocar na minha conta Aquela C4 ali foi ridículo, era só ter dado um tiro mano, o cara entrou sem me ver Eu não vou nem pensar, porque senão eu vou jogar mal, tem que desencanar e... Bom, esquece, já é passado já, vamos que vamos Ai meu Deus, eu tô com vergonha, a galera que viu meu vídeo viu, eu fiquei vermelho mano Eu fiquei vermelho de vergonha da cena, é ridículo Não, eu fiquei triste com você mano Nossa, eu tô decepcionado contigo Não esperava, não esperava mesmo Pobos surpreendidos novamente Não consegui, cara Porra, reforça tudo aí gente É, que eles aqui... Não reforça que ele é o sapão em cima da área não Comunicado, os inimigos acharam uma joga Bom, eu vou dar cover do outro lado do mapa De novo Se eles chegaram, eu acho que eles entram Não vou seguir, né Os inimigos localizaram uma bomba, prepara pra combater Tão pelo pátio traseiro, queridos Nossa, já entrou na porta principal o Sled Já tá na porta principal aí, Marginal A porta do East ali Tá vindo aí pela frente do bar do Jim A esquerda, né Ó, passou meio pra caralho o Sled Ele passou lá por trás, Marginal Tá, mano, não é possível isso, sério Sério, moral Boa Boa, deixa eu me carregar aí Porque eu tô só passando vergonha Agora os outros, eu acho que tão ali por fora da área, né Tem aqui na janela, mano Jogou? Vai sair da janela Jogou a granada, jogou a granada da direita da área, ali Não tá mais na janela ali, não Olha aí, olha aí Eles tão aonde? Eles tão por fora da área agora Os dois tão aí? Não, só vi o... Alguém que tem granada Eu acho que tem um cara aqui fora, eu vi o bás Tá vindo aqui, Sterinho Tá aí Aqui na frente dessa porta aqui Acabou de jetear no chão Tronar aí, Sterinho, virou você aí já Alguém tem como marcar? Não dá, né? A gente não consegue, né? Ah, minha rua tem aqui em cima, ó Tem mais aqui em cima Tá em cima dentro? É Não, tava fora, acho que ele vai entrar Vai entrar por cima Aí, Idris, eu acho que vai aí, hein Olha ali Cuidado A gente correu pra direita lá Dronou aqui de novo Eu tô com a câmera aqui da escada aqui Que tá atrás do... do... estéreo É porque sou daqui eu te aviso, estéreo Um minuto, deixa eles entrarem Um minuto, deixa eles entrarem Conseguem ver se eles entraram aí? Não consegue Carinha, tá olhando lá Acho que tem câmera no hall principal lá, né? Não, tá estourado Tá atrás de você, ó, sério Aqui, ó Gurei então, imagina Deixa eu entrar, gente Não fica dando a cara de bobo, não Boa, Drizze Boa, Drizze Boa, Drizze Boa, Drizze Caralho Boa, filho Carrega aí, porque... Tá foda Vamos lá, perdi essa porra não, viado Ah, defender não É, pelo amor de Deus Não, mas tá ganhando só a defesa, mano Ninguém ganhou atacando, não Não, mas eu queria atacar, véi A única vez que a galera atacando foi quando você fez aqui Quando eu joguei a C4 no meu pé e pulei pra minha morte É, seria a primeira vitória de defesa Porra, eu meterei um... Nossa, eu não quero mais lembrar disso Chega, sai de mim em vida Defende a localização das bombas Aqui é da hora, né? Pegue umas quadras de cerâmica balística Arame sarpado pronto Se for mais 20 a favor, já era Vamos ter o granisíssimo Temer aí Mandando o país Excelentíssimo, gente Pô, quem colocou essa... Quem que é o band? Quem que você quer? Tira daqui o bagulho Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí que tá pegando o carrinho Tá pegando o carrinho Vou botar o que aí? Vou pegar os caras? Eu pego, eu pego os caras aí Vou pegar 5 kill aqui Vou pegar 5 kill do dinheiro Deixar aqui esses carrinhos do caralho aqui É sério isso? Os caras tão se matando lá? Recrutinho, né, mano? Você aqui que inventou o bagulho Que estraga o jogo Aí vai reclamar agora Vai pra ti Você aqui estragou o jogo Vai reclamar Estraga essa porra todo dia, querido Ai, Marginal, me fodeu, Marginal Por que, Marginal? Tá tudo desse lado aí, querido Tá tudo desse lado Por que, Marginal? Por que faz isso? Ó, passou aí Passou na janela atrás de você, Marginal Olha a janela aí, Marginal Do teu lado, Marginal Passou pra aí, passou pra aí Aí, Dudinha, não falei, Dudinha Deixa comigo que eu vou levar mais 4 Naquele buraco Deitei os dois, deitei os dois Aonde, aonde? Na escada Boa, Chame Acabou aí, ó Minha batatada não foi tão decisiva Tu foi tão decepcionante, né? Tão decepcionante foi, mas não foi decisiva Nossa, falar em decepcionante, hein, querido Que que foi isso aqui que eu fiz agora? Caralho, não fiz nada, tio Não fiz nada Cadê o set do... É, então, mas foi isso que eu falei A partir daqui eu não filmei, 7 barra 0 A partir daqui eu pulo numa C4 Mas relaxa, Fadiga Pelo menos você carrega uma A gente carrega a outra Não é todo mundo que você dá mal, não É, é a vida Fica, fica revezando Não sei o que eu já tá acostumado, né? Um dia é da batata, outro dia é do batateiro, né, diado? Ó, nível 100 Aí sim, hein, tio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau